É comum, quando pensamos em uma cota de malha, lembrarmos daquela armadura de anéis de aço entrelaçados pra proteção. E com isso, ao imaginar uma pessoa vestindo essa proteção, pensamos que é apenas colocar como se fosse uma camisa e no máximo adicionar partes extras da armadura pra compor o vestimento completo. Acontece que uma cota de malha antigamente pesava quase 20kg, e vestir ela sem nenhum acessório extra deixaria esse peso diretamente sobre os ombros do usuário. Em curtos períodos de tempo, é tranquilo e dá pra fazer as movimentações que são necessárias em uma batalha, mas eu não quero 20kg nos meus ombros durante a hora não, rapaz. Agora você não vai acreditar como é que os caras solucionaram essa pica. É só usar um cinto. Ao utilizar de uma cota de malha com um cinto, ele prende a armadura na sua cintura, o que distribui o peso também pelas suas pernas. E convenhamos que elas aguentam muito mais que seus ombros. Mas se tu estiver duvidando da minha informação, aí embaixo na descrição tem os links de onde eu consegui essas informações, e tem também um botão de inscrição, hein? Esse negócio é interessante.